Eu me chamo Cleta Aparecida, sou filha de pais nordestinos, mulher, negra, periférica, psicóloga, sou pós-graduada em Psicologia na Atenção Básica à Saúde e em Direitos Humanos e Lutas Sociais. Venho dividir aqui com vocês a minha atuação junto à população em situações de rua e os desafios frente à Covid-19. Um momento de incertezas, autoridades alertam, fiquem em casa, lavem as mãos com água e sabão, utilizem álcool em gel, usem máscaras, evitem aglomerações, importantes orientações, mas difícil tarefa quando atendida à sua frente é uma pessoa em situação de rua. Foi neste contexto que em maio deste ano nasceu o coletivo Projeto Vida. Ele é fruto de inquietações individuais do que fazer diante à exposição da população em situação de rua frente à Covid-19 e o início do inverno. O coletivo tem como objetivo promover ações e direitos humanos direcionados à população em situação de rua através da articulação e conexão de redes entre a sociedade civil, setores públicos e privados. Iniciamos em junho deste ano ação Inverno, Covid-19 e população em situação de rua. Trata-se de uma ação emergencial que tem como meta a distribuição de mil kits compostos por cobertor, pares de meia, touca, cachecol, garrafas d'água, máscaras de proteção contra a Covid-19 e material informativo. Ao todo, já foram entregues 600 kits nas periferias da Zona Leste, Norte e Centro. Fazemos a captação de recursos, compra de material, prestação de contas e também contamos com equipes de voluntários que somam nos dias das ações. A nossa saída ao território é construída com as equipes do consultório na rua, centro de testagem e aconselhamento da ST AIDS e CAPS-AD. Isso possibilita um olhar menos estrangeiro, uma continuidade nos atendimentos das pessoas que nos aproximamos no dia da ação. Trata-se de muitas mãos envolvidas nesse processo. Tão importante quanto falarmos da lavagem das mãos é nos aproximarmos do território da Brasilândia e constatarmos que uma das maiores demandas dessa população é a falta de água para beber. Tão importante quanto falarmos de isolamento social é constatarmos que nos distritos de Guaianazes existem apenas 15 vagas femininas ofertadas nos centros de acolhida. Tão importante quanto a recomendação da utilização das máscaras é a nossa saída ao território de Tiradentes e um homem em situação de rua apontar para um nórdio na região do rim e perguntar se aquilo é coronavírus. A nossa ação é para além da entrega de kits. É a possibilidade de ouvir as pessoas em situação de rua e registrar relatos sem fazer dessa aproximação um grande espetáculo e marketing social através da miséria do outro. Enquanto psicóloga, junto ao coletivo Projeto Vida, tenho e temos o compromisso ético e político no desenvolvimento de ações de promoção de saúde e garantia de direitos humanos. Pois em meio a um período pandêmico de tantas incertezas, uma coisa é certa. O vírus não é democrático, infecta pessoas de todas as classes, mas mata aqueles que já são vulneráveis, os pobres, aqueles sem acesso à saúde.